Olá! Vamos falar sobre uma doença muito grave que pode afetar cães de todas as idades, inclusive com a chegada do verão. A parvovirose é uma infecção causada por um vírus que ataca as células do intestino do cachorro. É uma doença muito contagiosa e que pode ser fatal se não tratada adequadamente. Fique comigo até o fim, para não perder nenhum detalhe. O agente da parvovirose é um vírus DNA. São alguns dos menores vírus encontrados na natureza. Daí o nome do latim parvos, igual a pequenos. Esse vírus é classificado na família parvoviridae, gênero parvovírus. O gênero parvovírus inclui vírus que infectam uma variedade de animais, incluindo cães, gatos, roedores e aves. Esse que vou falar é específico dos cães. O vírus da parvovirose foi descoberto pela primeira vez em 1967 por um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos. Dr. Hartley estava estudando cães com diarreia sanguinolenta e foi capaz de isolar um vírus a partir das fezes dos cães, que foi chamado de parvovírus canino. Além disso, os cães são mais propensos a se expor ao vírus da parvovirose durante os meses quentes do ano, especialmente durante o verão, quando passam mais tempo ao ar livre. Isso ocorre porque o vírus da parvovirose é mais estável em temperaturas mais altas e pode sobreviver no ambiente por semanas, mesmo em condições quentes e secas. Os filhotes são mais suscetíveis à parvovirose do que os cães adultos. Isso ocorre porque os filhotes ainda não têm um sistema imunológico totalmente desenvolvido. O vírus pode ser transmitido por contato direto com um cachorro infectado por meio de lambidas, mordidas ou brigas, contato com fezes de um cachorro infectado por meio de lambidas, ingestão ou contato com as patas ou o pelo do cachorro, contato com objetos ou superfícies contaminadas com fezes de um cachorro infectado. Cuidado! Esse vírus é altamente contagioso e pode sobreviver no ambiente por semanas. Por isso, é importante tomar cuidado para evitar o contato com cães infectados ou com fezes de cães infectados. A infecção ocorre quando o vírus entra no organismo do cachorro pela boca, nariz ou olhos. O vírus, então, se multiplica no trato digestivo e no sistema linfático. O vírus pode também atacar o coração, os rins e o fígado. Os sintomas da parvovirose geralmente aparecem de 5 a 10 dias após a exposição ao vírus. A ordem cronológica dos sintomas é a seguinte. Perda de apetite. O cachorro começa a perder o apetite e a comer menos. Vômito. O cachorro começa a vomitar, geralmente de 2 a 3 vezes por dia. Diarreia. O cachorro começa a ter diarreia, geralmente líquida e sanguinolenta. Febre. O cachorro desenvolve febre, geralmente de 39,5 graus Celsius a 40 graus Celsius. Desidratação. O cachorro começa a se desidratar devido à diarreia e ao vômito. Letargia. O cachorro fica letárgico e cansado. Em casos graves, os sintomas podem piorar e levar a complicações, como insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, sepse e morte. Se você notar algum desses sintomas no seu cachorro, leve-o imediatamente para o veterinário. O tratamento precoce é essencial para aumentar as chances de recuperação do cachorro. Mas atenção, é importante ressaltar que a ordem dos sintomas pode variar de cachorro para cachorro. Alguns cachorros podem apresentar apenas alguns dos sintomas, enquanto outros podem apresentar todos os sintomas. É interessante saber que os cães que sobreviveram à parvovirose geralmente desenvolvem imunidade ao vírus. O tratamento precoce é realizado pelo médico veterinário. É essencial levá-lo o mais rápido possível. Assim, você estará aumentando as chances de recuperação do cachorro. A parvovirose é uma doença grave que pode ser fatal, especialmente em filhotes não vacinados. O tratamento da parvovirose geralmente inclui fluidoterapia para reidratar o cachorro, antibióticos para tratar infecções secundárias e medicamentos para controlar a diarreia e o vômito. A melhor maneira de prevenir a parvovirose é vacinar o seu cachorro. A vacina contra a parvovirose é geralmente administrada em três doses, com um intervalo de três a quatro semanas. Mantenha seu cachorro em um ambiente limpo e livre de fezes. Lave as mãos com água e sabão após tocar em cães ou em objetos que tenham entrado em contato com cães. Evite levar seu cachorro a parques ou locais públicos onde possam haver cães infectados. A parvovirose é uma doença muito grave que pode ser fatal se não tratada adequadamente. É importante vacinar o seu cachorro para prevenir a parvovirose. Se você acha que o seu cachorro pode estar com parvovirose, não perca tempo. Leve-o imediatamente para o veterinário. Bem, pessoal, por enquanto é só isso. Se tiver alguma dúvida, pode me contactar pelos comentários. Até a próxima. Grande abraço.